Teu vagem que não jaca da polo Ela pula do meu colo, cai pra night Acho que hoje vou no shopping lançar um bright Os que desacreditou, nós calou a boca dos fraude Tô pelos bololô e vou ficar até mais tarde Coração bandido, moleque prodígio no toque da cena Se recordou que vim causar problema Festa do outro dia, só fico em plema Você habilita a picar e tosena Você habilita a picar e tosena Teu vagem, faz cara de miragem Então vem tomar uma dose de siroque com o pai Teu vagem, ela brisou no meu bright Quando sentiu a brisa me pedindo mais Selvagem, faz cara de miragem Então vem tomar uma dose de siroque com o pai Selvagem, ela brisou no meu bright Quando sentiu a brisa me pedindo mais Teu vagem, que não jacada polo Ela pula do meu colo, cai pra night Acho que hoje vou no shopping lançar um bright Os que desacreditou, nós calou a boca dos fraude Tô pelos bololô e vou ficar até mais tarde Coração bandido, moleque prodígio no toque da cena Se recordou que vim causar problema Festa adulto dia, só fico em plena Você habilita a picar e tosena Você habilita a picar e tosena Teu vagem, faz cara de miragem Então vem tomar uma dose de siroque com o pai Selvagem, ela brisou no meu bright Quando sentiu a brisa me pedindo mais Teu vagem, faz cara de miragem Então vem tomar uma dose de siroque com o pai Selvagem, ela brisou no meu bright Quando sentiu a brisa me pedindo mais Ainda não vem tomar uma dose de siroque com o pai Tchau Tchau